Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez para mostrar uma atividade da roça mais de modo especial, uma experiência que a gente está fazendo. Vamos falar sobre esta porca, sobre a gestação e o que a gente está fazendo como pesquisa. Mas primeiro essa porca tem uma história muito interessante. Jogando na loteria, uma vez acertei na quadra da Mega Sena e aí nós ganhamos R$ 468,00, isso há três anos atrás. E eu fiquei me perguntando, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essa dinheirama toda. Aí eu pensei, não, vou comprar uma leitura. Aí está aqui, a leitura virou porca e tem o nome de Mega. Mega não é porque ela é grande não, mas se referindo a Mega Sena mesmo. E é assim, qual é a observação que nós estamos fazendo, qual é a pesquisa? Na gestação anterior, ela ficou o tempo todo numa área menor do que essa e em piso. E eu acho que em decorrência disso, eu vou tirar dúvida dessa vez, com as observações que nós estamos fazendo. Os leitões foram desiguais, tinha leitão bem pequenininho, tinha leitão bem grandão. treze leitões morreram quatro, só sobreviveram cinco. Teve uma gestação muito, um parto complicado. Ela pariu um dia após a data marcada, o tempo certo. Muito estressada, muito angustiada, e passou o dia inteiro e a noite com aquela agitação. Eu acho que tudo isso favoreceu para que ela não tivesse um bom parto e que tivesse morrido vários leitões. O último leitão, se não tivesse puxado, teria morrido a porca também. Então a gente presente teve que fazer essa conclusão do parto aí. Aí desta vez a gente resolveu colocar ela, a gestação inteira, numa área só de terra, de contato com a terra. E a observação que eu vou fazer é essa. Será que essa desigualdade no tamanho dos leitões, esse estresse todo tem a ver com o fato de ela ter ficado o tempo todo no piso? Então se agora os leitões forem tudo legalzinho, tudo iguais, tiver um bom parto, ou seja, a explicação é que o animal tem que estar em contato com a terra. Outra observação que eu estou fazendo quando tiver faltando três dias para o trabalho de parto, como no caso é agora, ela está marcado para parto em dia nove, segunda-feira, mas a gente observa que ela já está começando a organizar o seu parto. Como ela está em um ambiente natural, o que ela está fazendo aqui? Ela está fazendo um ninho, ela faz uma pequena, é como se fosse um açude, só que é seco, uma pequena barragezinha, e ela, como vocês estão observando, é como se fosse uma banheira, e ela arrasta tudo e quanto que é de mato, que é de folha, ela quebra, ela arranca aqui, tudo quebrado aqui. E aí ela faz o ninho, é o instinto natural. E uma observação que eu estou fazendo é que isso ajuda a acalmar, na hora do parto ela está mais relaxada, está mais tranquila, né? Olha aí, viu? Numa área de piso, como é que ela vai fazer isso, né? Então a dor até aumenta, eu acredito, né? Olha aí, olha, ela está fazendo aqui um ninho. O quanto de bagulho tem aqui? Não tem mais porque não tem mesmo, o chiqueiro aqui é meio escasso disso, né? Isso é um instinto natural. Por que que se faz um ninho? Porque na cabeça dela está aqui o predador, né? Alguns animais podem vir comer os leitões. Então se os leitões estiverem dentro do ninho, ali com a proteção dela, vai evitar que sejam comidos. Bom, pessoal, para evitar que se tenha problemas, a gente vê que está bem nublado, pode chover a qualquer momento e que essa poça aqui possa encher de água e também tem problema de matar os leitões, porque ela não está pensando nisso também, né? Então eu vou levar ela para um lugar, para um lugar que tem piso e que ela possa ter o parto mais seguro. E aí eu já até cortei as folhas, né? Tem um monte de folhas lá que é para ela também fazer o ninho. É claro que não vai ter esse fundinho aqui que ela está fazendo, mas ela não vai ficar estressada porque lá... Olha aí carregando coisa. Ela vai fazer o ninho lá também. E aí depois eu conto para vocês sobre essa pesquisa, né? Essas observações para ver se vale a pena, né? Em relação à igualdade dos leitões no tamanho, né? Homogeneidade. Essa questão do parto ser mais tranquilo porque ela ajudou a fazer o ninho ali. Ela mesmo fez o seu ninho com toda tranquilidade. Bom, está marcado para segunda-feira o parto, né? Só que pelo que eu estou observando aqui, me parece que vai ser antes um pouquinho, né? Vamos ver o que acontece. Pois é. Ah, é o palpite de vocês, viu? O que vocês acham? A porca é grande, viu? Viu, Flaviano? Não é de pequeno porte, não. Ela é grande. Ela dá em torno de uns 160, 170 kg vivo do jeito que está aí. Aí dessa vez eu estou baseando em 13 leitões também. Como da outra, né? Lembrando que a última vez foi 13. Ela já pariu 12, 13. Mas é mais ou menos isso. 13 leitões. E a Maria Débora? 12. 12, né? Está pensando que vai adivinhar, né? Vamos ver o que acontece. Então, você aí que quiser interagir conosco, né? Quiser dizer também o que você acha. A gente fica muito feliz com as sugestões de vocês também. E vamos aguardar e espero em Deus que ela tenha um bom parto e que tudo dê certo. E vamos acompanhar de perto isso aí. Vou fazer o papel de veterinário dessa vez. Valeu, tchau, tchau. E assim que ela, né? Assim que ela pariu, eu gravo outro vídeo e mostro para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.